Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sobre o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravajo, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.